Eu lamentei demais esse episódio com o Alexandre Borges. A gente nem focalizou aqui no nosso programa porque era pesado, porque são coisas, e tem um outro caso também rolando aí de outro artista muito famoso, muito querido, e você vê que é feito para destruir a pessoa, para acabar com a carreira da pessoa, para acabar com o ser humano. Olha, aí você fica falando, meu Deus do céu, como é que pode? A gente já cobriu muitos casos aí, não é, de envolvimento, de escândalos sexuais, de traição, mas coisas ou que estavam já na polícia ou que foram flagrantes de rua. Agora, você está com um vídeo de uma pessoa entre quatro paredes, onde ela pode fazer exatamente aquilo que ela quiser, é uma questão de liberdade individual, gente, pelo amor de Deus, tem que ter um espaço onde a gente possa respirar com liberdade total, normalmente entre quatro paredes. Agora, com essa história de celular, disso, aquilo, nem esse espaço existe mais. Você está com pessoas que talvez estejam te filmando, entrando na sua intimidade e depois querendo fazer chantagem, ou querendo vazar isso só para destruir realmente. Então, se a gente... Estorquindo, é, que é o que acho que estavam tentando fazer com a Alexandre Borges. Então, se você abre espaço para esse tipo de coisa, que não virou um caso de polícia, ou não foi um flagrante de rua, a pessoa não estava exposta mesmo, e aí não tem jeito, eu acho que você fica alimentando essa história. Então, vaza aí, olha, fiz um vídeo aqui, estou aqui com você, vou mostrar por aí. Eu acho muito complicado isso. E, assim, a sede de destruir o próximo, a sede de destruir alguém, é uma coisa que choca demais. Então, realmente, eu falei, não, não vamos fazer, não vamos abrir espaço para o nosso programa para esse tipo de coisa, né? Quem gosta do Alexandre vai continuar gostando, quem curte o trabalho dele vai continuar curtindo, quem é amigo vai continuar sendo amigo, o pessoal da família vai estar do lado dele, e ponto. Mas aí, devido ao tamanho da repercussão, ele mesmo resolveu falar. Bom, se aí sai da boca do próprio Alexandre Borges, aí a gente vai mostrar para vocês o que foi que ele falou. porque estava todo mundo achando que ele ia sair processando, ia fazer uma série de coisas, ele está dizendo que não.